Amigos do Portal JC 24 Horas, manhã de domingo e olha só que animação! Nós estamos aqui na praça do bairro Caixa d'Água, muita gente, pelo semblante percebe-se que são pessoas felizes porque estão no Encontro com Cristo. Trata-se do ECC, Encontro de Casais com Cristo, lá da Igreja de Nossa Senhora das Graças, da Ibiapaba, e eles estão promovendo o EJC, que não é o EJC 24 Horas, é o Encontro de Jovens com Cristo. Muitos jovens estão participando, esse é o terceiro dia, começou na sexta-feira e o local do encontro, meu amigo João Pessoa, é o Colégio Bucar Neto. Dentre esses jovens, nós estamos aqui com o Fábio Vieira, ele vai nos falar sobre esse encontro que está acontecendo, vai fazer uma avaliação desse encontro e a princípio a gente sabe que é muito positivo, porque nesse mundo de perdição, de droga, de violência, de inversão de valores, nada é melhor do que a gente conversar amanhã ou de domingo conversando com esse jovem que vai avaliar o encontro que está no seu terceiro dia. Fábio, que avaliação você faz? Bom dia. A avaliação do encontro é muito boa, é um encontro que é surpresa pra nós, a gente não sabe como que funciona pra maioria, então é tudo muito surpresa, somente coisas boas que a gente viu. A gente viu muitos testemunhos, belas palestras, bons momentos também de motivação, momentos de alegria e hoje a gente está no terceiro dia que se encerra com alguns jovens que estão participando e é um encontro que vem realmente revicorar a fé, motivar essas pessoas. Rapaz, algo interessante, enquanto vocês estão nesse encontro, infelizmente muitos jovens estão nas ressarcas, estão nos problemas da vida, que mensagem você que está no rumo certo tem pra que eles, que ainda estão com o caminho desviado. Mostrar o seguinte, que muitas vezes as coisas mudando elas nos dão prazer momentâneos, e que às vezes a gente precisa buscar a nossa satisfação interna e a nossa satisfação permanente, que somente na religião, somente em Deus a gente vai conseguir isso. Ok, pois parabéns pelo trabalho e sucesso dele. Obrigado. Então até a próxima parada do Fábio, vamos chamar um pouquinho aqui o pessoal que está aqui presente, meu amigo Aélio, olha só. Aqui, são jovens de todas as idades. Os jovens do SEC, que são os organizadores, e os jovens do EJC, que estão participando. Então o JC 24 horas parabeniza a todos pelo belíssimo trabalho, principalmente nesses dias onde os problemas são muitos, que a gente sabe disso. Então tá aí, vamos encerrar aqui essa matéria mostrando essa imagem. Aqui alguns companheiros, aqui são mais jovens. E aí, guerreiro, tudo bem? Que avaliação você faz desse trabalho que hoje chega ao seu terceiro dia? Bom dia, a avaliação é positiva. A gente está evangelizando esses jovens aí. Tirar eles aí dessa vida aí, pra participar com a vida de Deus aí, realmente é positivo. Esperamos que todos eles tenham gostado. É um encontro realmente com Deus aí, vai mudar a vida deles. Esse encontro que encerra hoje, tem previsão de acontecer outro? Ele acontece periodicamente? Como é? Não, temos sim. É um evento, é um movimento da Igreja Europa Seca, que a cada ano a gente evangeliza jovens. E dá também continuidade às reuniões mensais. As pessoas interessadas em participar, como devem fazer? É feito convite, as pessoas fazem inscrições na paróquia. Dessas inscrições já selecionadas, os jovens vão participar. E aí é feito novamente convite pra eles dizerem sim. Ok, muito obrigado e sucesso. Parabéns então. Então tá aí pessoal, vamos encerrar aqui. Esse é ao vivo, direto da praça do bairro Caixa d'Água, mostrando aqui esses jovens, olha só. Jovem de todas as idades, conforme nós falamos, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.